A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi no centro de São Paulo Me perdi do meu irmão Eu só tenho nove anos Quero ir contra minha mãe Perdi tudo que eu tinha Sou cantador de latinha Ferro, velho e papelão Quando eu ando pelas ruas Os carros no gelo do lama Bate em minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sinto que ninguém me ama Garotinho lindo, ó Eu tô gravando, tá? Me dá uma força Me trinta a rua, peporei Canta pra mim, vai Tô vindo, canta Minha vida desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Acho que vai feliz também Meus olhos choram fumaça Durmo no banco da praça Enquanto o guarda não vem Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Me dê outra vida bela Pra me voltar a sorrir Me leve embora daqui E não vem do filho dela Tenha fé em Deus Que você vai encontrar Sua mãe e seu pai Tô rezando por você Vou lhe ajudar Você vai me ajudar? Venha logo me buscar Me passar esse favor Sou um garoto de rua Sei que não tem o valor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia ser doutor Eu vou te ajudar, olha Como é teu nome? Alô? Alô, menino? Menino! Alô, 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 alô Quai, seu app de vídeos curtos Tchau, tchau! Tchau!